Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no ar o nosso primeiro e único videão do dia, volto aí pra programação normal do canal, amanhã inclusive vamos mexer um pouquinho no horário aí, vai subir um vídeo de 5 da manhã, um meio-dia, e a minha análise pós-jogo aí depois da partida, entre 6 e meia, 7 horas da noite, tá bom? Então ó, dedão no like e muito obrigado a todas as pessoas que oraram pela minha vida, mandaram mensagem de apoio, de carinho, assistiram a entrevista com o Presidente da República, Jair Mercês Bolsonaro, compartilharam, enfim, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Estamos voltando a produzir aí, tirei o dia ontem pra cuidar da entrevista, obviamente, e hoje também fui relaxar um pouco, né, foi muito tenso os últimos dias aí, psicologicamente, se preparando e tal, então vamos voltar à naturalidade aqui, beleza? Então deixa o like aí no começo do vídeo, se tu é novo se inscreve, ativa o sininho das notificações e claro, segue a gente também lá no Instagram, beleza? Beleza? Dito isso, tem jogo do Vasco amanhã contra esporte, é o jogo do ano pra gente, e hoje à noite, às 7 horas da noite, dependendo da hora que você tá assistindo esse vídeo, a partida tá rolando, hoje até acabou, a partida entre Criciúma e Ituano é fundamental pra gente, você que se amarra numa aposta esportiva, eu vou te recomendar aí a Bet7K, a Bet7K é grande parceira aqui do canal Futebolaço, primeiro depósito eles dobram o valor, limite de bônus aí é até R$1.200 no seu primeiro depósito, indicando no amigo que você ganha R$20, eles também tem agora o cashout, é a possibilidade de você encerrar as apostas antes das partidas terminadas, se você estiver ganhando, se tá sentindo que o adversário pode empatar e tal, tu encerra a aposta, garante uma grana menor, mas já garante o seu dinheiro, e se você estiver perdendo, se encerrando antes da aposta, você perde, mas perde menos, Bet7K, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom galera, o Vasco encerrou a preparação pro jogo contra a equipe do esporte nesse sábado, o Vasco fez até a publicação das fotos aí, e a parada é a seguinte, temos novidades na lista de relacionados, eu vou trazer pra vocês aqui os nomes, em ordem alfabética, Alex Teixeira, Alex Sander, Anderson Conceição, Andrei Santos, Danilo Bosa, Edmar, Ignaldo, Eric, Eric Marcos, quem é Eric Marcos, já vou explicar, Figueiredo, Gabriel Peck, Red Halls, Luiz Henrique, Marlon Gomes, Miranda, Nenê, Palácios, Quinteiro, Raniel, Sarra, Fiori, Thiago Rodrigues, Iuri, Zé Gabriel e Zé Vitor. Temos algumas novidades, o menino Eric Marcos cria da base do Vasco, inclusive vem sendo convocado recorrentemente pra seleção brasileira sub-20, tá relacionado pra partida, pela primeira vez, o Edmar, que era dúvida, jogou no sacrifício na última partida contra o Novo Horizontino, veio fazendo tratamento durante a semana, e tá recuperado, vai pro jogo, o Paulo Vitor, que estava fora dos dois últimos jogos, segue fora, ele vem tratando a pancada do tornozelo, mas ainda não tem condições de jogo, o Vasco vai com um único lateral na lista de relacionados, como assim, Dieguinho? Vou explicar o porquê. Nós não temos pra partida Léo Matos, que recebeu o terceiro cartão amarelo e tá fora da partida, o outro lateral do grupo é o Matheus Ribeiro, Matheus Ribeiro, que poderia ganhar uma oportunidade, sofreu um problema na coxa no treinamento dessa semana, o Vasco informa que ele não viaja pra partida em Recife, lá no Pernambuco, porque tá com esse problema na coxa. Então nós vamos para a partida contra o Sport, com apenas um único lateral de ofício no plantel, só um esquerdo, se o Edmar se contundir. Teremos que improvisar na lateral esquerda, o Luiz Henrique entrou no segundo tempo da partida, já jogou algumas vezes por ali, mas não é lateral, ele é volante e meia de ofício, e na lateral direita, segundo a Pro Globo Sport, quem deve jogar na lateral direita é o Miranda, inclusive o Jorginho, na última entrevista coletiva, elogiou o jogador e disse que tinha essa possibilidade de colocar o zagueiro ali. Miranda não joga há mais de um ano, ele teve aquele problema do doping na partida contra o Defensa e Justiça pela Sul-Americana e volta a ser relacionado agora e já vai voltar sendo titular. Segundo a Pro GE, a provável escalação do Vasco é a seguinte, Thiago Rodrigues no gol, Miranda jogando de lateral direito, Anderson Conceição e Danilo Bosa na zaga, Edmar na lateral esquerda e Uri Lara, que foi substituído com Dores também, não teve problema nenhum, foi só uma pancada e cãibra. O Vasco está liberado, vai jogar ao lado do Andrei, Nenê armando o time, Alex Teixeira está relacionado, mas deve ficar no banco, nas pontas Marlon Gomes e Figueiredo e no comando do ataque, Eguinaldo, esse é o provável time do Vasco da Gama. Carlos Palacios, que estava fora por uma contusão na coxa de algumas partidas, foi relacionado também e está de volta. Então essas são as mudanças no Vasco para a partida contra a equipe do Esporte. Sobre Vasco Esporte, tem algumas situações importantes para trazer para vocês. Primeiro, o Esporte acaba de fazer uma publicação informando que todos os ingressos para o Esporte Vasco na Ilha do Retiro estão esgotados. Diferente do Vasco que esgota os ingressos em 3, 4 horas, o Esporte só hoje, na véspera da partida, esgotou os ingressos da Ilha do Retiro. Teremos então um alçapão lá na casa do nosso adversário. Falando do nosso adversário, nas 5 últimas partidas jogando contra o Esporte, lá em Pernambuco, o Vasco teve 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Há um equilíbrio jogando na casa do Leão Pernambucano. Então é um jogo duro, mas o Vasco costuma vira e mexe, pontua assim na casa do adversário. E nós teremos um reencontro com um grande algoz da gente aí, pelo menos na sua própria carreira. O Globo Esporte fez um levantamento e o Vasco é o time ao qual o Wagner Love mais marcou gols na sua carreira. Ele tem carreira tanto no Brasil como na Europa, mas o clube que ele mais marcou gols foi o Vasco. Ele enfrentou o Vasco em sua carreira 11 vezes e das 11 vezes que ele jogou contra o Vasco, ele marcou 7 gols, 6 gols na época de Flamengo, ainda entre o passar de 2004 a 2012. E pelo Corinthians ele marcou um único gol. Gol esse que inclusive ajudou a rebaixar o Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B e deu título do Corinthians dentro de São Januário. Se vocês lembram daquela partida, o Vasco no comecinho abre o placar com o gol do Júlio César, mas a cabra foi boa, acaba sofrendo a vitória, salvo engano foi um, eu tenho certeza, foi um gol do Wagner Love e o outro gol, salvo engano foi do Luka. Luka que também sempre marcou muitos gols aí contra o Vasco. O segundo time que ele mais marcou gols na carreira foi o Botafogo. Foram 10 jogos e 5 gols marcados, sendo que 3 gols dos 5 que ele fez foi pelo Palmeiras. Apenas 2 gols foi quando ele jogava pela camisa do Flamengo, beleza? Então o Wagner Love com 38 anos de idade vive o seu melhor momento no esporte desde que chegou. O Wagner Love é a grande contratação do esporte, chegou lá naquela janela que o Vasco trouxe Alex Teixeira, Bruno Tubarão, deve ter aí mais ou menos 2, 3 meses de esporte. Nos últimos 3 jogos do esporte ele marcou 2 gols, o esporte tem a sua melhor sequência no campeonato, vem de 3 vitórias consecutivas e o Wagner Love fez gols nas 2 últimas, 2 das 3 últimas partidas, marcou aquele belo gol, uma pancada de fora da área na gaveta, não lembro contra qual foi o time e fez um gol também contra o Cruzeiro, beleza? É isso. Bom, falando agora de Série B, às 7 horas, ou às 7 e meia, deixa eu até confirmar aqui direitinho, às 7 horas da noite a bola rola entre Criciúma e Ituano, jogo que muito, mas muito nos interessa, seria excelente pra gente o empate aqui nessa partida, que travaria as duas equipes e no pior, pior, pior dos cenários, uma vitória do Criciúma. O Criciúma com a vitória ficaria 3 pontos do Vasco, mas aí caberia a gente na outra rodada vencer a equipe do Criciúma e faltando 2 rodadas eles ficarem a 6 pontos do Vasco. E aí tendo que, pra poder passar o Vasco, tirar saldo de gol aí em caso de 2 derrotas do Vasco nas duas últimas rodadas, coisa difícil de acontecer, né? O Vasco tem um jogo em São Januário contra o São Paulo Corrêa, e aí tem isso uma possibilidade boa de perder, que é o jogo do Ituano, na última rodada. Então seria bom pra gente o empate. Amanhã, enquanto a bola rola pra Esporte Vasco, ao mesmo tempo, simultaneamente, jogam Grêmio e Bahia. O melhor dos cenários é o empate, que caso o Vasco empate, fica todo mundo na mesma situação finalizando a rodada, e caso o Vasco vença, ele consegue tirar ponto das duas equipes, e com isso o Vasco, em caso de vitória, assume até a segunda colocação, beleza? E um jogo que o resultado foi bom pra gente, e talvez vai ter gente que não vai entender aí, o Londrina venceu o CSA. Pô, como assim, Diego, foi bom pra gente a vitória do Londrina? Eu já explico. O Londrina venceu, saiu de 50 para... Perdão, saiu de 47 para 50 pontos. Tá a 5 pontos do Vasco, tem 3 jogos a fazer. Porém, na próxima rodada, o Londrina recebe o Esporte em casa. Então, o Londrina vai ser um amigaço pra gente aí na próxima rodada. Então, se o Londrina perde nessa rodada, ele só faria mais 9 pontos no campeonato no máximo, caso vencesse as três últimas partidas. Ele tinha 47, com 9 ele iria 56. Ou seja, só um empatezinho nessa rodada do Vasco, já eliminaria matematicamente as chances de acesso do Londrina. O Londrina tá ainda com a chance de acesso bem pequena, mas tá vivo ainda. Pra vocês terem uma ideia, caso o Esporte vença o Vasco nessa rodada, e na rodada que vem o Londrina vença o Esporte, o Esporte vencendo a gente vai a 55. O Londrina vencendo na outra rodada, o Esporte vai a 53. Ele fica a 2 pontos da equipe do Esporte e fica próximo do Vasco. Caso o Vasco vença a próxima rodada, vai a 58. Ele já é 53, ainda tem 5 pontos, ainda tem uma chance pequena ainda de acesso. Ou até mesmo, como o jogo é simultâneo, enquanto o Vasco tá enfrentando o Criciúma em São Januário. Esporte e Londrina estão se enfrentando na casa do Londrina. Eles podem ir pra ganhar o jogo e torcendo por um empate e uma derrota do Vasco na partida do Criciúma. Que é um jogo que pode ser que o Vasco perca algum ponto, porque é uma equipe que tá na briga contra o Vasco. É um dos melhores visitantes do campeonato, inclusive. Então, foi importante essa vitória do Londrina pra que o Londrina entre com a faca nos dentes contra o Esporte jogando em sua casa. Se eles perdem o empate nessa rodada, eles poderiam entrar em campo já tão fora mesmo que se dane aí. E, de repente, talvez, quem sabe, até facilitando pro esporte. Beleza? Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. E amanhã, ó, 5 horas da manhã, eu diga em volta aí. Beleza? 1, 2, 3, futebolasso. Tamo junto, família. Qualquer momento, diga em volta. Tamo junto, valeu. Fui.